Porque dele e por ele, para ele são todas as coisas Porque dele e por ele, para ele são todas as coisas Porque dele e por ele, para ele são todas as coisas Porque dele e por ele, para ele são todas as coisas A ele agora, a ele agora 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 Onde as pessoas Não influenciam A um lugar A ele agora 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Eu descobri esse lugar é o Senhor Esse lugar é o Senhor Onde você pode encontrar a paz Onde você pode encontrar o amor É o Senhor Esse lugar é o Senhor É o Senhor Eu não preciso transformar Pedras em pãs para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Não preciso ver Fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar Te adorar Te adorar é o que sustenta Te adorar é o que sustenta Te adorar é o que sustenta Eu já posso não ver o amanhã Mas vou te dizer Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar Pedras em pãs para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver Fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar E te adorar é o que sustenta Me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim O Senhor está cuidando de mim E te adorar é o que sustenta Me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim O Senhor está cuidando de mim Me tirou do jardim Sua humildade colocou o jardim em mim Se eu vender tudo o que tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se compra Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Meu orgulho me tirou do jardim Sua humildade colocou o jardim em mim Se eu vender tudo o que tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se compra Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser achado bem Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Meu amado é o mais belo em ti Milhares e milhares Meu amado é o mais belo em ti Milhares e milhares Meu amado é o mais belo em ti Milhares e milhares Meu amado é o mais belo em ti Milhares e milhares Meu amado é o mais belo em ti Milhares e milhares Milhares e milhares Milhares e milhares Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu O que era festa e agora, é luto do que já morreu Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou Levante do chão, erga o clamor Restitui, eu quero de volta o que é meu Sarame, me põe teu azeite em amor Restitui, eleva minhas águas tranquilas Lava-me e refrigera minha alma Restitui, restitui, Senhor Os amor e o amor Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu O que era festa e agora, é luto do que já morreu Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou Levante do chão, erga o clamor Restitui, eu quero de volta o que é meu Sarame, me põe teu azeite em amor Restitui, eleva minhas águas tranquilas Lava-me e refrigera minha alma Restitui, então vê se algum erro que você vai clamar ao Senhor O Senhor destacou os ouvidos atentos à tua voz, meu irmão Não cesse de falar, não cesse de pedir Ame, grite, se for preciso Dizendo, Senhor, restitui, eu digo que foi roubado, Senhor Derramou teu azeite em minha dor Sarame, Deus Oh, sarame, Senhor Glória e cante E o tempo que roubado foi E o tempo que roubado foi Não poderá se comparar A tudo aquilo que o Senhor Tem preparado ao reclamar Creia com que o poder e o clamor podem ressuscitar Restitui, eu quero de volta ao que é meu Sarame, me põe teu azeite em minha dor Restitui, me leva nas águas tranquilas Lavar-me, Senhor E reflige, era minha alma Restitui, eu quero de volta ao que é meu Sarame, me põe teu azeite em minha dor Restitui, me leva nas águas tranquilas Lavar-me, Senhor E reflige, era minha alma Restitui, restitui, Senhor Estitui, eu quero de volta ao que é meu E no fogo do Deus, Santo Espírito Desejamos toda a Tua glória Declaramos a Tua vitória Senhor, eu quero mais, mais de Ti Eu quero muito mais, mais de Ti Eu quero mais do Teu amor, mais da Tua missão Senhor, mais do Teu amor Eu quero mais, mais do Teu poder Eu quero mais, mais do Teu poder Fomos chamados pra Tia Lugada Fomos criados pra Tia Lugada Fomos criados pra Tia Lugada Fomos criados pra Tia Lugada Fomos cheirados Fomos criados pra Tia Lugada 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 Enche esse ambiente Enche esse lugar Te damos liberdade Que caia o teu espírito Enche esse ambiente Enche esse lugar Te damos liberdade Que caia o teu espírito Vem fazer o que nenhum homem fez Vem fazer o que a história nunca viu Vem cumprir o descrito em Joel Vem fazer o que nenhum homem fez Vem fazer o que a história nunca viu Vem cumprir o descrito em Joel Ativando Vem cumprir o descrito em Joel Enche esse ambiente, enche esse lugar Te damos liberdade, que caia o teu espírito Enche esse ambiente, enche esse lugar Te damos liberdade, que caia o teu espírito Vem fazer o que nenhum homem fez Vem fazer o que nenhum homem fez Vem fazer o que a história nunca viu Vem cumprir o descrito em Joel Viva a voz, viva a voz Vem fazer o que nenhum homem fez Vem fazer o que a história nunca viu Vem cumprir o descrito em Joel Viva a voz, viva a voz Vem fazer o que nenhum homem fez Vem fazer o que nenhum homem fez Vem fazer o que a história nunca viu Vem cumprir o descrito em Joel Viva a voz, viva a voz Vem fazer o que nenhum homem fez Vem fazer o que a história do seu filho tem cumprido Por descrito o rei João, a viva do amor A viva do excheio Sim, vem, 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 vem A viva do excheio A viva do excheio Vem, 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 vem A viva do excheio A viva do excheio Gratidão que estava morto, Senhor! Vem, 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 vem vim Acorda, acorda, Jesus Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó Vem com Josué lutar em Jericó E as muralhas cairão Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó Vem com Josué lutar em Jericó E as muralhas cairão Suba os montes de vaca Que o Senhor vai guerrear Cerquem os muros todos pra mim Pois Jericó chegou ao fim Suba os montes de vaca Que o Senhor vai guerrear Cerquem os muros todos pra mim Pois Jericó chegou ao fim Suba os montes de vaca Que o Senhor vai guerrear Cerquem os muros todos pra mim Pois Jericó chegou ao fim 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 Deus Eu sou o meu farol O farol que eu preciso Como eu preciso Eu preciso te sentir todo dia E olhar pra tua luz pra não me perder Meu Senhor, tu és a minha alegria O que eu preciso Deus é a minha vida Sou a sua casa Deus é o que dizer Eu preciso do Senhor Deus é a minha vida Fica comigo Fica comigo Fica comigo Só sua casa Mora em mim Deus eu quis dizer O que eu preciso Pai Eu preciso do Senhor Deus eu precisem do Senhor Deus eu vou Eu sou o que eu 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 O farol, o farol que eu preciso, como eu preciso Eu preciso te sentir todo dia E olhar pra tua luz pra não me perder Meu Senhor, tu és a minha alegria E eu preciso Deus, a minha vida Fica no mínimo Sou a sua casa Mora em mim Deus, eu te dizer O que eu preciso, Pai Eu preciso do Senhor Deus, a minha vida Sou a sua casa Deus, eu te dizer Eu preciso do Senhor Deus, a minha vida Fica comigo Sou a sua casa Mora em mim Deus, eu te dizer O que eu preciso, Pai Eu preciso do Senhor Deus, a minha vida Sou a sua casa Deus, eu te dizer Eu preciso do Senhor 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 Amém. 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 E a batida vão Nos nossos olhos se arrem Reconhecemos quem tu és Ação da tua voz Nos nossos corações Cheio de amor Cheio de amor E a batida vão Nos nossos olhos se arrem Reconhecemos quem tu és Ação da tua voz Nos nossos corações Queimam de amor Queimam de amor Nós arrumamos a casa Defumamos ela toda Nós preparamos a mesa Tome um lugar de honra Nós arrumamos a casa Defumamos ela toda Nós preparamos a mesa Tome um lugar de honra Nos arrumamos a casa Defumamos ela toda Nós preparamos a mesa Tome um lugar de honra Queimam de amor God Só te ajudar Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Voltaram pra casa, mais cento e vinte, alhe ficaram, quando de repente, ouviu-se o som, e dos quatro cantos o vento sofrou. Vem como a pareda de fogo, vem como a pareda de fogo, e força sobre cada um de nós, e força sobre cada um de nós. Vem como a pareda de fogo, vem como a pareda de fogo, e força sobre cada um de nós, e força sobre cada um de nós. Há um lugar de descanso em ti, há um lugar de refrigério em ti, há um lugar onde a verdade reina, esse lugar é o Senhor. Há um lugar onde as pessoas não influenciam, há um lugar onde eu ouço ao teu espírito, há um lugar de vitória em meio à guerra, esse lugar é no Senhor. Se você sabe, diga, esse lugar é no Senhor. 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 É. Legenda por Sônia Ruberti